O Estado Islâmico abriu a caça aos norte-americanos e franceses. O porta-voz da organização terrorista pediu aos muçulmanos de todo o mundo que matem cidadãos destes dois países, até agora os principais atores da coligação internacional que combate os islamitas no Iraque e na Síria. O apelo foi lançado por Abu Muhammad al-Adnani al-Shami, um porta-voz do Estado Islâmico. Depois de todas as imagens de terror difundidas, incluindo a decapitação de vários jornalistas, o Estado Islâmico ataca diretamente os Estados Unidos e a França, ao pedir que sejam mortos os infiéis destes países por todos os meios possíveis. A França não se sente intimidada pelas ameaças. O ministro do Interior garante que o país está preparado. A França não tem medo, porque está preparada para responder a estas ameaças. Nos últimos meses, as nossas forças de segurança têm estado mobilizadas para prevenir riscos ligados a grupos terroristas ativos na Síria e no Iraque. O plano para prevenir ataques terroristas no território francês, conhecido como Plano Vigipirate, manteve-se ao mesmo nível de alerta em que estava antes das ameaças.